Bom dia! É fato que os motoristas que precisam ir até o balão da Avenida Miguel Rosa estão sendo prejudicados. Para se ter uma ideia, da Avenida Walter Alencar até o balão, os motoristas estão levando cerca de uma hora no trajeto. Só que, além deles, os comerciantes da região também estão sentindo prejuízo. Vamos assistir. Caos é o que pode definir o trânsito no balão da Avenida Miguel Rosa. As obras de elevação que iriam acabar com os problemas estão causando ainda mais. Além dos condutores, os comerciantes da região também estão reclamando. Antônio Rodrigues, proprietário desta loja, afirma que a demanda de clientes caiu consideravelmente. A gente tem atrapalhado muito, porque os clientes estão se afastando devido a não ter acesso. Fica difícil eles chegarem até a empresa. E isso vem caindo muito às vendas. Todos os dias, pequenas batidas são registradas. Nossa equipe flagrou esta entre um caminhão e um carro, além deste outro caminhão quebrado. O trânsito ficou completamente parado. As batidas são frequentes e quando tem uma batida já se fecha o balão. Porque aí não se anda mais, passa o dia inteiro com a Miguel Rosa parada, Barão, Gil Martins, BR-316, 343, estão para tudo. Este é o maior balão da capital. Treze faixas de fluxos de veículos dentre as avenidas e a BR-316 e 343 cortam o balão. Não é preciso mais horário de pique para que um engarrafamento se forme na rotatória. E a paciência, que é essencial no trânsito, acaba para muitos motoristas. Um percurso que antes durava 15 minutos, hoje pode chegar a uma hora. Muitos motoristas aderem à irregularidade. Veículos tentam encurtar o caminho passando por cima das calçadas. Outros trancam a via, parando ainda mais o trânsito. Quando questionados sobre a situação, a revolta fica clara. É 40 minutos que eu vantei dali para cá. Eu acho uma falta de respeito com a população. Isso aqui é um absurdo, é um descaso com a população. A gente é assaltado, a gente perde tempo, a gente perde desgaste, fica estressado. E acontece morte porque as pessoas estão estressadas. Um querendo furar a fila do outro, o outro puxa o revólver, já vem o cara matando gente aí. É complicadíssimo. E para sair também, nós fomos na maternidade de mãe Elisa, trouxemos um paciente que estava grávida, gestante, e estamos aqui com duas horas no trânsito. Para sair, não tem como sair. O número de veículos circulando na capital aumenta a cada dia. E a situação vai piorar caso as obras não finalizem. De vez em quando, uma viatura de plantão, a própria prefeitura também, colocar uma viatura de plantão. Para quando acontecesse o problema, resolvesse mais rápido. Enquanto não se faz esse grandioso viaduto. Como vimos, a situação está crítica e os motoristas bem revoltados. Esta situação precisa ser resolvida logo. Volto com vocês. Obrigado.